Galera, com possível lançamento aí da terceira temporada de Demon Slayer em outubro desse ano, eu vou estar falando pra vocês no vídeo de hoje sobre um Hashira que irá passar nessa terceira temporada. É isso mesmo, um Hashira pro Diju, Muitiro, Tokito. Estarei falando aí sobre seus poderes e suas habilidades que todos nós veremos nessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Se vocês querem entender melhor sobre esse vídeo, galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Desde já, deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa net, você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não cedo o vídeo sem antes se inscrever. Na descrição vou deixar as minhas redes sociais, aí o grupo do WhatsApp do canal. E também, galera, se no próximo vídeo vocês querem receber salve, é simples. É só aí deixar seu nome com a hashtag Canal do Bucky, tudo junto. Beleza? Falado tudo isso, bora começar. Como um Hashira, Moshiro Tokito é um espadachim muito poderoso. Ele é conhecido por ser incrivelmente talentoso, apesar de sua pequena idade, aí no caso 14 anos, e também alcançando aí seu status de Hashira após apenas dois meses de treinamento. Então vamos lá às habilidades físicas dele. Apesar de seu corpo parecer o menor e aparentemente mais fraco do que o dos caçadores de demônios, Moshiro demonstrou ser mais forte do que Tanjiro por uma larga margem. Ele é capaz aí de nocauteá-lo com um golpe no pescoço e não se moveu quando Tanjiro segurou e agarrou seu braço com toda a sua força. Apesar de Tanjiro ser forte o suficiente para quebrar o braço de Genia, até mesmo antes de começar a treinar como um caçador de demônio. Outra habilidade física aí é velocidade e reflexos imensos. Outra habilidade aí seria resistência imensa. Moshiro possui uma resistência incrível, possivelmente a mais refinada aí de toda a série. Ele também possui aí uma habilidade mental, que seria aí um intelecto tático. Agora vamos aí às habilidades sobrenaturais de Moshiro. Seria aí a primeira a marca do caçador de demônios. A marca aparece como vários desenhos vermelhos, como uma névoa que cobre em todo seu corpo, mais notavelmente em seu rosto e braços. Enquanto a marca está ativa, sua habilidade ofensiva e defensiva são aumentadas várias vezes em relação à força normal. O aumento de poder sendo suficiente para conceder a ele a força não apenas para operar um corpo gravemente envenenado. Porém, uma vez que a marca desaparece, ele imediatamente começa a sofrer os efeitos do veneno, mostrando que a marca só tem efeito enquanto se manifestar. A lâmina aí de Nichirin Vermelho Karmicin, que também é outra habilidade sobrenatural. Ela possui a capacidade de impedir a regeneração aprimorada dos demônios. E também a última aí, sendo o Mundo Transparente, que lhe concede uma visão cinética sobre-humana. A habilidade permite que ele consiga ver os músculos, o fluxo sanguíneo e também o movimento das articulações de seus oponentes. O que lhe permite prever, antecipar com precisão os movimentos e ataques de seus oponentes. Habilidades diversas Fúria Onipresente Moishiro atribui a origem de sua força de vontade ao seu treinamento e sua força raiva que está dentro dele. Ambas surgindo após a morte aí de seu irmão. Outra seria aí Vontade Indomável A vontade e o espírito de Moishiro são dos mais fortes de toda a série. Agora vamos para o estilo de luta. Mestre Espadachim Sendo o Hashira caçador de demônios, Moishiro é um dos espadachins mais fortes e habilidos de toda a organização. Moishiro utiliza um estilo de combate baseado em névoa. Agora aí a esgrima que seria aí a respiração da névoa que ele utiliza. Um estilo de respiração derivado da respiração aí do vento. Combate e estilo de respiração que imita névoa e vapor. Praticamente todas as suas formas são uma combinação de técnicas de espadas que principalmente obscurece os sentidos e arredores do oponente. Moishiro é conhecido por ter dominado completamente esse estilo de respiração. Tendo se tornado proficiente em seu uso. Ele até criou uma sétima forma inteiramente nova para esse estilo de respiração. Então galera o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo sobre isso aí. Sobre poderes e habilidades dos Hashiras. Ou então dos caçadores aí de Demon Slayer. É simplesmente galera compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. A meta de likes para esse vídeo é de mil likes. Conto com a ajuda de todos vocês. Como todos vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.